Abertura Abertura Oi, eu sou o Pedro, ator, escritor e pessoa com deficiência auditiva. Pouca gente sabe, mas só no Brasil nós somos mais de 10 milhões de pessoas com algum grau de surdez. Quantas você conhece? Quantas você realmente escuta? Atendimento em Libra Samsung. O que importa pra você, inspira Samsung. Crie um mundo de possibilidades.